Nós temos no Piauí um defeito grande, é não publicar, externar ao público o que se passou de coisas importantes da nossa história. Batalha do Eugênio de Papa, há 200 anos. Eu acho que foi mais importante do que o grito do Ipiranga, lá nas mais do Ipiranga em São Paulo. Ali foi um grito do imperador, lógico, é muito importante isso, um brado dele. Mas onde houve morte, lutando pela nossa independência, foi no Piauí.